salve pessoal seja todos bem-vindos tgk na arte até que o óculos aqui esse é um vídeo rápido pra vocês é quem tiver mais detalhes quiser mais dicas é pode pegar e deixar nos comentários na descrição falar não gostei disso a toco do respeito a isso é um do geral aquelas pessoas que por exemplo com bastante dificuldade nos jogos e para escolher não sabe como formar uma reis e com a nova tabela que eu vou trazer pra vocês nova sequência de tabelas que vai ser interessante e quem puder já se torne membro do canal quando você se torna membro do canal você recebe muito benefício como o vídeo você pode observar que tem dica é tem vários dicas de mascote pet no caso a rei tem dicas tem análise também que eu faço para algumas pessoas pode saber se já tem alguns outros que eu já soltei também que não tá aparecendo aí ao todo são mais 30 vídeos só pente para membros beleza acredito que vocês vão gostar bastante vamos aqui falar agora é dicas de a rei ele tem combate para ataque quando você vai fazer sua rede ataque aqui eu te coloquei só os pés que você costuma colocar em ataque aqui não vai entrar também pede roxo bom e vamos aqui é você pode observar que aqui eu coloquei que os pés normalmente pessoas colocam passar de fogo deus a elfo tartaruga hamster pássaro mágico nessa sequência aqui é quais que são os dons melhores atributos 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 de ataque seria ele o pássaro de fogo seria ele a tartaruga seria ali a melody seria ali o hamster seria a terceira dos sonhos esses cinco dão são cinco que dão mais atributos de ataque lá no seu a rede ataque então por exemplo se você for uma rei não focada em resistência não focado somente atributos para ele se colocasse pássaro de fogo melody tesselando os sonhos hamster você teria ali o rico maior atributo ali que considere de ataque no jogo atualmente já a questão de resistência tem dois ali porque quem sabe quem souber coloca nos comentários porque eu não tenho então não tenho meu base aí eu perguntei tem algumas pessoas algo que não ajuda muito mas eu sei que tem mas só que eu fico com vergonha de lá perguntar entendeu no privado da pessoa perguntar assim lá me passa aí quanto que é o atributo máximo da melody quem souber pode colocar nos comentários da mesma e da terceira dos sonhos mas sem saber desses dois que vai saber que esses dois são mais altos mesmo sem saber desses dois tirando esses dois ou sim que dão mais os atributos aí são a deusa o pássaro o nien o hamster e o rei dos sonhos a gente pode perguntar tudo bem tg mas o que isso vai adiantar a minha vida olhando essa tabela se você quiser por exemplo colocar uma refocada de atributos já tem você coloca quiser um rei focado em atributo resistência também já tem e se você tiver mel de terceira você pode olhar lá qualquer deles e você tem uma terceira linha de visão todos maior atributo ou a rei focado maior resistência ou a rei focado em maior equilíbrio mais equilibrado que já entraria o que o hamster você pode observar que o ramo se eu coloquei com maiores atributos em verdinho ali atributo em resistência porque em ataque tem 701 em resistência tem 401 ou seja ele tem atributos aí altos tanto em atributo como em atributo resistência ele ali ele tá muito bom ali numa rede ataque você colocar o ramo tem outra resta desperdiçando espaço aí outra ali que seria também que eu coloquei aqui por exemplo é que também já sairia né mas no momento sem saber da mel de do da tecerã seria o pássaro de fogo mas provavelmente a mel de acredito que tenha mais 386 entendeu eu coloquei porque eu não sei e isso seria as minhas indicações se fosse colocar em jatais colocar isso que estão verde caso eu tiver os verdes e coloca os outros atributo resistência eu colocaria os verdes ou os amarelinhos o atributo formato se quiser um equilíbrio você verifica ali você coloca os que dão mais a linha atributo e atributo resistência depois mais posteriormente vou incrementar nessa tabela potencializar e nós temos aí a tabela e de armadura os cinco maiores que dão mais armadura e naqueles pelo menos os que tem com para todos que vão propriamente numa rede armadura possa esquecendo de algum posso vocês podem colocar nos comentários caso esteja sendo de algum mas por exemplo aqui o elfo da lâmpada e da 302 nevar 272 portguerra 202 passo 122 ou seja eles dão altíssimos atributos aí você pode pensar se colocou só quatro tg sim eu coloquei só quatro porque o restante eu considero baixo entendeu se você focar somente no atributo somente no atributo entendeu considero baixo e tendo em vista que eu tenho muitas opções que eu não sei qual é que são os atributos de resistência também deixei aberto aí eu vou colocar uma rei focado em resistência tributo resistência eu já te colocaria de mão para você que seu rei teria que contar com um bit que dá 600 entendeu e com o dragão de terra que dá 390 mas dos outros por exemplo eu não sei aqui ó e que eu já não indicaria aqui de cara de cara de cara é a deusa da neve ela dá 182 ou seja ela dá pouco entendeu elas podem entrar em uma quinta classificação entrar em quinta mas esses dois outros dois ele consegue fácil que aqueles outros dois roxos que vão lá na rei eles dão bem mais cadê os atributos compensa mais se esperar lançar um pet mais op em atributo entendeu e ele a você não colocou ali o ninguém também ainda 334 mas compensação da só 152 de atributo eu vou colocar ele focado em atributo resistência mas você não quer perder muita coisa se eu colocaria ali o bit porque aí tem só 92 você for para não colocar o nem você colocou o bit mas a comparação tem mais quase 300 a mais de diferença que o bit tem entendeu então ali o bit ali em armaduras ali é muito bom no caso você fosse colocar também os outros eu não sei caso isso foi um caso você for focar em resistência agora eu tenho que mostrar pra vocês aqui velocidade velocidade nós temos aqui usa pet que se coloca em velocidade eu coloquei 3 somente igual a armadura de resistência 4 e já coloquei só 3 porque porque aqui o pássaro trova ainda 271 de velocidade nevasse 331 é o talanta 351 entendeu é de velocidade o restante eles estão ali liberando os 200 até o e até um privilégio por exemplo porque porque meu é o fogo ele tá em velocidade entendeu poderíamos colocar ele ver quem falar ó tá verde não se for focar só em atributo teriam as três melhores opções aqui se for focar somente no atributo entendeu agora se provocar na resistência já te falo de cara o velho de fogo teria que estar no seu arreio porque porque embora de 191 velocidade que não a velocidade baixa sim pessoal e como o jogo ele não é focado atualmente jogo não é focado na velocidade viu é muitas das vezes também se começar a primeiro é até mais ruim porque porque a vuna que tá com mais dois ou tá com alguma coisa lá o cara vai ser com esse cara ganhando de lei nunca dele e o já lego um terceiro ataque já morre entendeu principalmente a diferença de ver ali um sem cá mais ou menos então essa opção aqui de ser o primeiro a jogar eu não gosto atualmente no jogo seu primeiro jogar prefiro sei lá o terceiro ou até mesmo o último mas eu não gosto de ser o primeiro jogar mas essa é a minha opinião eu vejo que não tem tanta vantagem assim tem mais desvantagem do que vontade de jogar em primeiro aí eu coloquei aqui pra vocês aqui se fosse colocar resistência se fosse colocar resistência logicamente teria que colocar o elfo de fogo que dá 570 e ali entraria também no caso touro que dá 500 entendeu mas aí o touro seria uma batalha feroz ali porque o touro também dá bons atributos em ataque você teria que verificar qual que fica melhor quando eu mostrar a tabela completa vocês montavam uma visão melhor também e tem uns ali que eu coloquei quem sabe quem souber coloca nos comentários fixado aí entendeu é porque se focaria também atributo resistência eu não não posso opinar sobre esses quatro que é pássaro trovão que não se resistência o pássaro trovão da falha da floresta também não sei a nevasca e do elfo da lâmpada desses quatro não se resistência não vou mentir para você não vou colocar aqui um valor aqui não cá a eu poderia pegar a tabela do chinês posso pegar mas após analisar a tabela do chinês eu percebi que como lá tem pet aqui não tem já fizeram alguns balanceamentos então tem coisa que não tem que lá tem que que não tem entendeu e para balancear o jogo para não ficar desbalanceado eles vão aí mexe então atualmente é isso aqui que pode mudar pode mudar logicamente então mas atualmente é isso e eu não coloquei verme verde também porque tem mais da metade metade que eu não sei nem se faltasse um ou dois até colocaria mas como não tem chegando aqui agora nós temos aqui a nossa tabela de hp atg você tá falando agora em hp e você sabe quais todos aí do ver se não marcou porque meu a rede meu a rei de hp eu considero é muito bom ele é focado em maiores hp possível ele tem a frost entendeu ele tem um tig branco o que eu considero muito bom esses dois vou colocar o legado da através futuramente e eu marquei que eu sim que dá maiores atributos ali de hp o restante então menos que 200 pessoal então é se for menos dois mil e você vou tentar colocar ele lá no hp você vai tá tendo certo prejuízo e vai vai dar vai bater lá o atributo vai bater mais e o correto vai ser mais dois mil sendo mais dois mil é bom para você colocar na sua rede hp que é só focar em hp e mesmo se não for focar em hp tem que ser acima de dois mil a beleza não foca hp foca em resistência tudo bem você não foca resistência foca em resistência mas é bom então o dragão de terra e que dá 4 102 entendeu tem ali o tig branco 390 frost 332 o arrede hp eu acho que eu considero o arrede mais pareado ali em pet que tanto dão atributos de akp tanto dão atributos de resistência eles são muito equilibrados eu só num marqueiro ainda Eu estou tentando pegar o da Baiacu Melo de Estrela de Natal Que eu ainda não consegui Caso você souber, vocês colocam nos comentários Mas se eu precisar focar somente em atributo Esses 5 são os melhores Se for focar também em equilibrado Não posso opinar ainda Numa outra tabela que eu vou votar futuramente Aí eu coloco pra vocês E agora eu mostrei uma tabela completa pra vocês Pode estar disponível futuramente na nova comunidade? Pode estar disponível Pode não estar disponível? Pode não estar disponível Mas no grupo do canal tá Pôs membros Também tá Na nova comunidade Eu vou soltar, mas não vou soltar hoje com o cadastro do vídeo Porque senão vocês não vão assistir Entendeu? O vídeo, vocês vão direto na tabela Vão pegar a informação que vocês querem Nem vai assistir o vídeo Mas essa é a tabela aqui pra vocês Que eu já tenho formado ali Pra estar indicando o pessoal firme na questão de resistência Seria a questão do ataque Dos outros 3, né? Estou formando uma opinião pra falar assim Olha, se for focar em resistência Você coloca esse Não tem Mas questão de melhores ali Com atributo Eu tenho E eu marquei Em ataque eu considero 5 Em armadura eu considero 4 bons Você colocar ali 4 melhores 4 melhores não significa que os outros sejam ruins Eles podem sim colocar em armadura Mas eles não se comparam aos 4 melhores Que eu considero Os 4 melhores você pode observar Que eu considerei tudo acima de 200 E HP Tudo acima de 2 mil E eu ainda não coloquei 2 ainda Porque eu teria que eleger um top 5, né? Estranho de Natal Melody Noem estaria no meu top 5 E velocidade Velocidade 3 só Atualmente 3 Mas tem patch pra vir no jogo Que vai entrar ali Atualmente não tem eles Mas vai entrar E essa ali você vai crescer com o tempo também E eu vou entrar uma terceira coluna ali Que eu vou mostrar pra vocês futuramente Beleza? Se eu conseguir Me libertar um pouco dessa preguiça Mas esse é o vídeo de hoje Quem gostou Do vídeo Se torna membro do canal Você se tornar membro Ajuda bastante aí Entendeu? Nós estarmos postando conteúdo Estimulando a gente a postar cada vez com mais frequência Entendeu? Mas tem bons níveis de membros Dois reais você consegue ser um membro Vem ter um nível de membros mais top 5 Na qual você faz parte do nosso grupo E na qual você também pode participar Deixa o like Se inscreve no canal Falou pessoal